com a presença do nosso amigo, companheiro Wilson Rafael, também nos acompanhando, que nos trouxe, vou fazer o registro, vereador Ivan, nos trouxe uma grande proposta, nos trouxe uma grande proposta, quem sabe nós possamos pensar e discutir essa proposta amplamente com a cidade do Menal no momento oportuno, com a presença do Wilson. A partir de agora queremos ouvir o vereador Maurício, o parceiro vereador Maurício. O vereador Maurício foi o aniversariante da última semana, fez uma, segundo informações, uma bela confraternização com os amigos lá na Associação de Moradores da Rua Santa Maria. E além de aniversariante, ele trouxe presente para alguns convidados. Boa tarde, presidente, Vanderlei Paulo do Oliveira, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui nesta tarde, cumprimentar também a comunidade que acompanha através da TVL. Gostaria de... que o Ari até colocasse as fotos de falar da visita da obra do PAC Macrodrenagem que está acontecendo lá na Rua Emílio. Emílio Tauma, obra essa que, por várias vezes aqui nesta casa, sempre falando dessa tão importante obra que está acontecendo ali na Rua Emílio Tauma, é recurso, é oriundo federal, importante para a comunidade do Garcia. Onde estive ali com o engenheiro Leite, representando aqui, líder do governo, Ivanats, a Secretaria de Obras Importante e a comunidade solicitada através da Associação de Moradores da Metajoá, junto também com o senhor Antônio Tilma. Toda a comunidade ali em volta, onde aconteceu uma reunião solicitada, aquela comunidade de a visita, é ali na próxima Associação Artex, próxima Associação de Moradores da Metajoá. Então, essa visita aconteceu na sexta-feira da parte da manhã também, no dia da reunião da Associação, com a presença do Adalberto Day, que vossa excelência conhece muito bem, presidente desta casa, um historiador do Grande Garcia e sim a preocupação daquela comunidade com relação a essa obra tão importante da obra de contenção do PAC Macrodrenagem. Realmente, o engenheiro Leite ouviu a comunidade, a angústia daquela comunidade, a Associação de Moradores da Metajoá e sim onde a gente esteve lá na parte da manhã, na sexta-feira passada. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, ontem é à tarde, nesta casa, às 15 horas, aconteceu uma reunião, na verdade, para transformar a Nova Rússia de um polo turístico. Gostaria que também a TVL colocasse as imagens que ficou registradas ontem aqui no plenário desta casa, onde aconteceu a reunião aqui à direita, na sala de reunião, onde na verdade ficou pequeno o espaço e viemos para esse espaço aqui para atender a comunidade, algumas secretarias representadas pelo secretário Alexandre de Vaer, a Secretaria de Serviços Urbanos, Vigilância Sanitária, a SIDASC, EPAGRE, FAEMA, importante essa reunião, onde aconteceu já a terceira reunião, onde V. Exª não pôde estar presente, mas tinha dois representando o seu gabinete. Importante essa reunião para mostrar o que a região sul, muito bonita, oferece para a nossa comunidade de Blumenau, não só de Blumenau, mas de toda a região e também todo o Brasil. Eu gostaria de também deixar registrado aqui que eu já falava na semana passada, na quinta-feira, sobre a irresponsabilidade da empresa Rodomac. A empresa é essa que está executando a obra da Rua Amazonas, falava aqui na semana passada e eu também recebi vários e-mails pelo Facebook solicitando essa obra importante, que na verdade foi tirado material e até então não foi executado. Então, por isso, esse pedido, V. Exª também passa por ali, sabe da dificuldade, da angústia dos moradores, principalmente ali da Rua Amazonas. Eu gostaria também de fazer uma, não uma defesa, mas sim falar um pouquinho do trabalho do diretor do PROCON, o Caminha, sobre a CCE, que foi, na verdade, colocada aqui muito bem até pelo vereador César Sim, que conhece muito aquela instituição que é o PROCON. Também quero aqui fazer uma defesa do momento importante que o PROCON, da suspensão da venda de produtos do Grupo CCE. A data é essa que foi, sim, no dia 5 do 6, na quarta-feira, mas após essa notificação no dia 5, a ação teria validado durante 5 dias, mas no segundo dia já teve, já foi entrado em contato com o PROCON, dizendo da preocupação e também de melhorar a assistência técnica aqui em Blumenau, não só em Blumenau, mas então até a nível nacional. Importante ação essa do PROCON, aqui da nossa cidade, com relação à empresa CCE. Vereador Maurício, V. Exª, precisa de mais tempo para concluir. 30 segundos, presidente. Mais um minuto para V. Exª concluir. Obrigado, presidente. Quero também relatar, hoje, no almoço, aqui próximo à Câmara de Vereadores, olha só a repercussão que a Câmara trouxe para o lado de cá. A vinda da Câmara de Vereadores aqui, nesse centro histórico da nossa cidade. Já pôde observar, presidente, que hoje, ali no Expresso, no almoço, que até então não acontecia, a partir de ontem começou a ser servido o almoço, a repercussão, o investimento que o Expresso fez, e sim, aproximando a Câmara com o comércio local daqui. Olha a importância que a Câmara de Blumenau tem para a nossa cidade. Seria isso, presidente. Boa tarde. Ok, vereador Maurício, muito obrigado. Registrar também que nós contamos com a companhia... E aí...